O Carlos Fico, já pesquisou algumas coisas dessas, foram pré-quarta frota americana, foi desembarcado na costa de São Paulo, através do submarino americano, armas que ajudariam na resistência. Inclusive armas que não eram armas americanas, que eles trouxeram armas, inclusive, atrás da cortina, armas da Polônia, só para dizer que, caso desse o revertério, que eram armas da resistência comunista, entre aspas. Que é, sem dúvida, o que nós estávamos falando da guerra aberta e da guerra fechada. As cover actions da CIA e dos americanos são ações feitas encobertas. É o desgaste público, é o desgaste das instituições, é o desgaste dos personagens que compõem o governo, é o desgaste da população através do processo inflacionário. São uma série de conjuntos que fazem a guerra fechada. Protestos. Protestos. Padre Peyton. Padre Peyton, na Marcha da Família pela Legalidade, aquela marcha onde nosso próprio, né, Áureo Moura de Andrade estava lá em São Paulo, abraçado, e, dez dias depois, declara a vaga a presidência da República com um presidente dentro do território. Isso significa que ele não morreu ex-presidente? Morreu presidente da República. Se nós viermos aprovar que essa declaração da vacância da presidência foi um ato ilegal, ele morre presidente da República. E, de fato, foi uma declaração ilegal. Do momento que o Áureo, abraçado com o Padre Peyton, e, dezessete dias depois, lá no Congresso Nacional, ele declara a vaga a presidência da República com o Darcy e com o Dutel, lá dentro do Congresso Nacional, lendo uma carta do presidente que estava em Porto Alegre, ele declara a vaga a presidência da República abraçado com o Padre Peyton, dias antes, numa passeada. Então, são várias coisas que eu acho que nós temos que fazer esse esclarecimento à nação brasileira para que possamos, através de ações de cidadania, colocar Jango no devido caminho, no devido lugar que ele pertence à história brasileira. O grande desafio do Instituto João Goulart é realmente criar um debate nacional sobre o que foi a queda da soberania e da democracia brasileira há 50 anos atrás. porque nós não podemos somente pensar na Copa do Mundo, em 2014. Eu estou conversando com algumas outras entidades que lutam pelos direitos humanos, que são entidades políticas, mas que são individuais, que nós, muitas vezes, lutamos separadamente. Ex-presos políticos de São Paulo, Tortura Nunca Mais, Instituto João Goulart. Nós, quem sabe, a grande ideia é fazer uma federação e que esta luta torne-se uma luta obrigatória de reconhecimento e, sem dúvida alguma, do resgate daquilo que foram as lutas pela democracia, pelo restabelecimento dos direitos individuais, pelo restabelecimento dos direitos coletivos. Enfim, por tudo aquilo que nós perdemos pela nuvem negra da ditadura e que isto seja feito um grande debate em cima da reforma do Estado brasileiro, mas num nível acadêmico, não num nível político. Entendemos que a população brasileira já está cansada de cada eleição. Ah, vamos reformar o sistema eleitoral, vamos reformar o sistema sindical, vamos reformar a previdência. E não se debate nunca, academicamente e não politicamente, ou seja, de uma forma atropelada, atendendo as necessidades imediatas de partido ou de interesses individuais de grupos. Nós queremos promover um grande debate nacional, primeiro fazer uma aliança entre todas as entidades que compõem a luta pelos direitos humanos, pelos direitos civis, pelos direitos constitucionais, e fazer uma grande federação, para que aí sim a gente possa, então, criar, gerar e dar a importância a esse debate em homenagem aos 50 anos do golpe. Nós não podemos ficar somente no país do futebol, no país da Copa. Quando o Lincoln Gordon esteve aqui, e que ele se dirige à imprensa e diz que usou 5 milhões de dólares para derrubar o governo João Goulart, ele não diz eu usei 5 milhões de dólares para derrubar a Constituição brasileira. E isso parece que ninguém entende. Quer dizer, não, derrubaram foi o Jango, não foi a Constituição. É essa a visão que nós temos que mudar. Ah, não, derrubamos o Jango. Não, derrubaram a Constituição brasileira. Rasgaram a Constituição, os americanos rasgaram a Constituição. Não é que deram 5 milhões de dólares para derrubar o governo Jango. Deram 5 milhões de dólares para rasgar a Constituição brasileira. É essa a diferença de visão que a gente quer implantar. E eu acho que, de uma forma ou de outra, realmente não mataram o Jango. Mataram a vontade do nacionalismo brasileiro. que até hoje, entendeu, é difícil de tu reerguer a vontade nacionalista. É preferível a Copa do Mundo do que debater a soberania. Ah, 2014, ano da Copa. É muito mais fácil. Não, 2014, 50 anos do golpe, o resgate da soberania. Então, é mais fácil dizer, usei 5 milhões de dólares para derrubar Jango do que dizer, usei 5 milhões de dólares para derrubar e rasgar a Constituição do Brasil. É uma mudança de visão. Eu acho que é isso que é importante. Que, como ele, morrer pela sua pátria não é pouca sorte para ninguém. Aqueles que pensam que derrotaram o Jango, nós estamos debatendo o Jango até hoje. E ainda temos muito a debater, muito a construir e muito a resgatar. E, talvez, até implantar de uma forma mais moderna aquilo que ele se propôs, que é a dignidade dos brasileiros, a redução das diferenças sociais através de uma economia mais distributiva. E não apenas entregar a economia aos grandes trustes, às grandes empresas e deixar que ela regulem o desenvolvimento da vida humana do povo brasileiro. Tenho orgulho de ser filho de Jango. Tenho orgulho de ser filho daquele homem que se tornou o único presidente a morrer no exílio. Sinceramente, não gostaria de ser filho de nenhum ditador que submeteu o povo brasileiro a vinte e tantos anos de escuridão e de sofrimento.